E chegou a hora mais saborosa do nosso programa, que é a hora que a gente vai se deliciar com a criatividade, com todo o conhecimento gastronômico que o nosso amigo, nosso chefe exclusivo, Alex Correia, veio trazer pra gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. E chefe, eu não tô entendendo o que é esse tanto de coisa que tem aqui, porque eu sei que o equipamento que a gente escolheu, ele é ele não é assim uma coisa grande. Não, mas uma coisa bem diferenciada. É um produto diferenciadíssimo. É pequeno, porém eficaz. Sim, com certeza. E bota eficácia nisso, né gente? Então vamos lá, porque começou o seu clube de receita. E como a gente disse, é um produto que ele é pequeno, ele ocupa pouco espaço, mas ele é grande em eficiência e em versatilidade, né? É isso mesmo. A gente escolheu, pra nossa receita de hoje, a grelhadora elétrica da Coterni, a churrasqueira Giuliana, que eu tô impressionada, porque já no visual dá pra ver que ela não é como as outras churrasqueiras. É, quase todo mundo tem aquela churrasqueira de residência, né? Aquela churrasqueira que você coloca em cima da mesa e faz os espetinhos. Tem uma espetinha de grelha, assim, né? Essa aqui não, né? Essa é o nosso diferencial hoje. O que ela tem de diferente? Ela tem uma pedra de granito. Uma pedra de granito. E aí eu vou dizer pra vocês, que se vocês estão vendo a gente brilhar agora, é porque isso aqui tá muito, muito quente. E essa vamos desligar. É. Eu acho que ela chegou nessa temperatura em uns 10 minutos. Perfeito. Que nem com carvão, né? Não, não. Nem com carvão você pega ali e o carvão que faz sujeira, faz fumaça, dá cheiro, você não tem nada. Nada disso. Né? Olha, Alex, ela realmente está muito quente. E fala pra mim, uma pedra dessa assim dá pra fazer churrasco normal? Dá, dá pra fazer churrasco normal e o bom dela é que ela conserva a cara. Então você pode grelhar, tirar da tomada e ela fica aí quentinha por um longo tempo. Ah, que ótimo isso, né? Como vocês estão vendo nas imagens, ela é muito simples de montar. Ela tem uma água por baixo que parece um condutor, né? De calor. É, na verdade, quando a gordura cair, se tiver alguma gordura, ela não fazia fumaça. Hum, se a gordura, por um acaso, ela escorrer... Ela cai na água e não forma fumaça. Olha, é uma engenharia bem inteligente. É. Um produto desse, fala assim, ah, mas é tão caro, né? Hum, acesse a clubedolar.com.br que você vai se surpreender ainda por cima com as condições de pagamento, né? Da nossa grelhadora elétrica, porque eu me recuso a chamar de uma simples churrasqueira. É uma grelhadora elétrica, né? Bom, apresentado o nosso produto, qual é a receita de hoje? Então, nós preparamos alguns pratos que dá pra ser feito na churrasqueira. Raras, às vezes, dá pra você fazer uma entradinha. Por exemplo, um provolone na churrasquinha. Então, a gente vai grelhar o provolone aqui, pra você ver como é que fica. É, churrasca de entrada... A entrada do churrasco é vinagrete e pão, né? Isso. Aqui não. Aqui a gente vai de provolone. Isso. Claro. Vou colocar um pouquinho só de azeite. Olha, um pouquinho de azeite. Dá uma espalhada. Ah, que legal, Alex. Então, a gente tem que cobrir onde vai ficar o provolone. É a primeira untada dela, né? Com o que é o primeiro churrasquinho que nós estamos fazendo, do dia, a gente vai só dar uma untadinha nela. É o churrasco do dia. Do dia. Vamos colocar, tá? A gente pega o provolone do jeitinho que você pegou fatiado no seu supermercado. Sentiu a temperatura? Isso é pra testar a temperatura, né? Dois minutinhos na nossa grelhadora elétrica, né? Nessa pedra de granito. E olha o provolone, já virou um aperitivo. Olha, que delícia. E aí, né, vai do gosto de cada um. Quem gosta mais tostadinho, mais molinho. Daqui a pouco ele dá uma secadinha também, né? É. E olha que bonito que ficou. Vamos ver qual câmera pode vir aqui. Olha que bonito. Cheiroso, hein? Muito cheiroso. Isso foi só pra gente testar se a temperatura tá boa, né, Alex? Bom, e agora, Alex? Bom, o que nós podemos fazer agora? São várias opções de churrasco. Então, nós podemos fazer um salmão, tanto grelhado aqui, como um papelote. Um papelote é o salmão num papel alumínio. Com os legumes, você deixa aqui no cantinho e ele vai cozendo com o tempo. Vai cozendo. Isso. Você vai ali degustando seu churrasco, né? É. Aí nós temos peito de frango recheado com gorgonzola e pera. Como é que é? Peito de frango recheado com gorgonzola e pera. Nossa, que coisa fina. Isso é bom. Não, para tudo. A gente tem que voltar tudo e dizer que esse não é o churrasco da... Se a churrasqueira não é uma churrasqueira tradicional, o churrasco também não haveria de ser, né? Não haveria de ser também, né? Então vai, então, um peito de frango recheado com gorgonzola e pera. Olha que ideia boa aí pra você servir pras suas visitas, né? Pra tirar onda de gourmand. Fazer o diferencial, né? Ah, o diferencial. Cuidado. A picanha todo mundo faz, a limpecinha todo mundo faz, mas vamos fazer um negocinho diferente, não um churrasquinho diferente. Aí nós temos a picanha suína, que é uma boa pedida. Aí nós temos espetinhos vegetariano. Então nós temos cenoura, pimentão verde, pimentão amarelo, abobrinha e berinjela. E a cebola. E a cebola. E temos um com mini pepino também. Que legal, e eu também estou vendo ali uns shiitakes. É, nós temos um shiitake gigante, né? Como a gente fala. E pães gigantes mesmo. Isso. Então, por onde você quer que comece? Ah. E ali ainda há outra surpresinha. Nós temos um espetinho ali. É espetinho, mas é básico? É, mas ele tem bacon, abacaxi, elombo e ele vai grelhar, ele vai passar um sabor pro outro. Agora, espetinho dá certo também nessa pedra? É mesmo, Alex? E ele grelha bem rápido porque a temperatura dela, ela segura a temperatura, ela não cai, né? Ela segura bem a temperatura. Nossa, então vamos fazer o seguinte, vamos botar uma amostra de cada? Vamos lá. Pra gente ter essa variedade, né? Pode provar isso. Vou colocar. Aí vou até, vai ouvir um shiitake. Vou até chegar perto, ó. Ai, que delícia. Vou botar um espetinho. Isso. Uma picanha. E o peito, gente. E eu vi que essa picanha e o frango estão com um temperinho por cima. Não, na verdade, isso é um sal especial, um sal grosso especial que eu mesmo faço. Hum, aí é o segredo industrial. Não, não, mas a gente vai falar. A gente pega o sal grosso, alho triturado, um pouquinho de condimentos do seu gosto, umas ervinhas, mistura tudo, coloca pra desidratar um pouquinho no forno, pra secar um pouquinho, tá pronto. Você tem o sal temperado. Ok, então vamos fazer também embrulhadinho o salmão? Vamos lá, Carol. E aquela pessoa que não quer carne, então a gente dá um agrado pra ela, né? Não, olha, pelo que a gente tá vendo aqui, tem para todos os gostos. Aqui a gente vai colocar lâminas de batata. Lâminas de batata. Elas bem fininhas, porque a batata, assim, ela cozinha bem rapidinho, antes do salmão se desmanchar, né? Ah, ela vai servir como uma camada protetora. Isso, ó, cebola. Hum, tudo pra deixar bem molhadinho. Isso, ó. Esses ingredientes, na verdade, eles têm uma concentração boa de água, então ele vai umedecer e cozer. Vamos colocar um brócolis. E agora, um pouquinho de sal que eu já tinha colocado antes. Rega com um pouquinho de azeite. Salto. Isso aqui é muito fácil de fazer, gente. Uma ideia tão simples, né? Leva pra lá. Traz pra cá. Aqui. Vai pra frente, volta e rola pra cima. Porque todo o líquido que tiver aqui vai continuar. Não vai vazar. E a gente coloca aqui. Falei que ela era pequena só na hora de ocupar espaço? Bom, e a gente teve uma ideia, né? A gente acabou de escolher um outro produto lá no nosso site, no clubedar.com.br, pra fazer o que, Alex? Vamos fazer um molhinho pra acompanhar o churrasco. Ah, olha! Que delícia, né? E o produto que nós escolhemos foi o liquidificador Faciclick da Arno. Tão fácil de montar, né, Alex? Super rápido. Inspirador até, porque a receita que o Alex vai fazer agora também é rápida. O que a gente vai usar de ingrediente pra esse molho, Alex? Vamos usar. Suco de limão. Um churrasco de limão. Maionese. Maionese. Vamos colocar um pouquinho de ervas. Então, nós temos manjericão. Hum, delícia! Salsinha. Cebolinha. E um dentinho de alho pra saborizar. Ok. No caso, agora a gente não vai precisar desse filtro, né? Que acompanha o nosso Faciclick. Fazer isso e bater? Só bater. Então, vamos lá. Vamos lá. E olha que legal a consistência, ó, desse molhinho. Fácil de fazer. Ficou até um pouquinho areadinho, assim. Que foi menos de um minuto de Faciclick Arno. E aí vem mais uma vantagem. Ele é super fácil de lavar. Ele é fácil de limpar, né? O material escolhido pela Arno, a forma que ele tem facilito também essa limpeza. Que é muita praticidade, né? Então tá aí mais uma dica pra você procurá-la no clubedolar.com.br. E vamos pro churrasco. Que maravilha, Alex! Gostei, hein? Você viu a cor dela? Rapidinho, olha. Rapidinho, tá bonito, tá grelhado. E uma coisa que a gente viu, assim, enquanto o Alex vai nitando aqui pra fazer, eu acho muito legal falar. Em alguns momentos eu vi que você foi ali com a espátula, você esfregou a pedra pra tirar, né? Isso. O natural que gruda, tal, não sei o que. Vai fazer isso numa panela ou numa chapa normal? Não, aquela de gradinha não dá pra fazer isso. Não, e outra? Você acaba com o antiaderente. Agora, já essa pedra, ela tem um diferencial. Que ela não se deteriora. Bom, acabamos, né, de retirar aqui o nosso churrasco. E olha, gente, cada coisa linda. Tô impressionada aqui com esse frango. Vou até pegar um... Como é que você fez o recheio desse frango, Alex? A gente corta ele no comprimento e recheia com... Pega o gorgonzola, amassa, coloca a pera e essa pastinha de gorgonzola. Você faz uma pastinha? É, amassa num gato. Hum! Nossa, eu tô impressionada como a carne tá a tenro. Sim. E tem esse grelhadinho em cima que é uma delícia, né? É por causa da temperatura, né? Quando a temperatura está alta, ela não perde o sumo da carne. Olha, eu vou pegar aqui um espetinho. Olha, que dá pra gente ver também que delícia. O abacaxi não ficou tão desidratado, o bacon e o lombo tão no ponto também, né? Olha, vamos até provar um pedacinho também? Hum! Hum! Eu acho que abacaxi com bacon, o lombo com bacon é uma das melhores combinações do universo. Do universo, hein? Olha... Ah não, Alex, não tô acreditando. Isso assim com 10 minutos. 10 minutos. E o aroma disso? Ai, pelo amor. Não vejo a hora de inventarem a TV com cheiro, viu gente? Olha isso aqui. Olha a textura do salmão. Não. Não, olha isso. Vocês estão conseguindo sentir esse drama? Hum! Nossa! Hum, molhadinho. Fica bem suculento. Essa é a palavra? Suculento. É que ele hidrata com os legumes, né? Não, nada ressecou aqui, né? Alex, tô encantada com tudo, né? E foi rápido. Rapidinho. 10, 12 minutos e a gente chegou ao ponto. E prática, porque ela tem duas alças laterais e a gente tira, coloca, sem nenhum problema. Né? Parabéns, viu, pelas receitas de hoje. Fico te aguardando pro próximo Clube de Receita. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.